Música A Verônica, ela diz, gostaria de saber se você fica ansiosa a cada nova turnê? Na semana do show eu fico muito ansiosa, eu fico querendo ver se está tudo certo, ainda mais esse show que, por exemplo, a direção foi minha. Quer dizer, não teve direção, não tem diretor, então sou eu, meu marido que me ajudou na outra fase, o Aguibeta, que é produtora, ajuda em outra, o maestro, então a gente se junta assim, cada um vai fazendo uma coisa. Então tem que estar tudo andando, tudo certinho, então tem que checar se as roupas tem que costurar alguma coisa, se os vídeos estão certinhos, então eu fico bem ansiosa para deixar tudo pronto. Agora, antes de entrar no palco é aquela vontade de ir no banheiro, que dá na hora, que ele sua frio, que ele frio na barriga, e que é muito gostoso, né? Se você controlar, no primeiro show da turnê em São Paulo, minha perna não, eu tremia tanto a perna que a perna não firmava no chão. Então, na primeira coreografia, que era uma coreografia de relaxa, a minha perna estava bamba, então isso não era legal, mas é bom sentir isso. Acho que o dia que eu entrar no palco, como se eu fosse entrar em qualquer lugar, eu tenho que parar, porque aí não tem mais graça. O Antônio, ele pergunta, Vã, pessoal super íntimo, ele diz, como está sendo dirigir o show? Você encontrou alguma dificuldade? Na verdade, eu sou muito calma, eu sou muito zen, então a direção, se você, por exemplo, não é direção, mas se você ser a maestra ali, coordenar 40 pessoas trabalhando juntas no palco, você tem que ter posto filme para poder, senão o ensaio não começa nunca, sempre enrola. Então, eu demorei um pouco para pegar, até eu falar um pouco mais alto e me pedir, gente, por favor, vamos começar o ensaio. Eu estava, gente, vamos, por favor, começar o ensaio, ia para um, ia para o outro, e fui pegando o ritmo da coisa, mas eu sou muito calma, não dá para eu ser diretora de alguma coisa, porque eu sou zen, vou devagar, sabe, aquela coisa assim. Mas o bacana da direção foi que eu pude imprimir as minhas ideias, isso foi muito bacana nessa turnê. Então, tudo ali passou pela minha mão, eu falei, eu brinquei que desde a escolha, na hora que eu fui, eu fui comprar os tecidos das roupas de todo o elenco, até sentar com o menino do vídeo, a gente ficar montando, sabe, falar, vamos por aqui, uma borboleta voando, aqui vai entrar um cavalo, aqui vai entrar uma menina. Então, foi muito especial isso, porque eu pude fazer um show com a minha cara. A Adriana, ela diz assim, qual a primeira coisa que você pensa ao acordar de manhã? Te amo. Porque eu quero dormir mais. Sempre eu acordo de manhã, ai, pode ficar na cama. Eu sou muito bicho preguiça, muito. E não é que eu tenho insônia, não, porque eu, por exemplo, quando eu acordo direitinho, eu acordo nove da manhã, dez da noite eu já estou morrendo de sono, onze da noite. Eu durmo muito, se você deixar eu dormir naturalmente, eu durmo mais que oito horas, eu durmo dez horas, já cheguei a dormir doze horas assim, seguidas. Eu gosto de dormir, eu sonho muito, né, eu sonho, tenho sonhos alucinantes. Então, eu gosto de contar, eu escrevo, tem altas histórias de sonhos, assim, então eu gosto de dormir. Engraçado. O Di Amo Vanessa, ele diz, Vanessa, alguma mudança radical em seu visual para o próximo CD? E como você lida com essas mudanças? Ah, eu espero. Eu espero, porque eu adoro mudar, assim, cabelo. Cabelo sempre foi cobaia, assim, dos meus momentos. Ele sempre, ele vem como uma demonstração de fases diferentes minhas. E eu já estou com essa cor há três anos e meio, há um bom tempo. Então, a cor eu estou querendo mudar em breve, não radicalmente, mas fazer alguma coisa. O corte eu estou deixando crescer, porque já pensando no CD que vai ser lançado no começo do ano que vem, março, abril, então eu já tenho que deixar crescer para poder fazer alguma coisa diferente nele. Mesmo que seja cortar mais, mas eu tenho que dar cabelo comprido. E aí eu vou chamar a turminha lá, vou falar para o Brent, que é super fofo lá fora, a gente vai cortar de novo, pensar num visual. E eu estou com algumas ideias, mas não vou dizer ainda. Mas é bem diferente, eu quero fazer uma coisa diferente. A Thalita, ela diz assim, Vanessa, que tipo de música você acha que combina com você? Thalita, olha, eu sou muito eclética, eu gosto de ouvir muito tudo, mas eu sou muito, eu gosto muito de música que me faz tirar o pé do chão e dançar muito, e me acabar na pista. Eu adoro música, adoro música que me faz refletir, como por exemplo, o U2, o Rapa, que eu adoro, e gosto muito de música de dor mesmo, de dor de cotovelo. Adoro chorar em música, adoro nos 80 aquelas músicas, sabe, o Rock Set, aquelas coisas que você chora. Então, eu tenho esses três lados, assim, e eu quero muito trazer isso para o meu trabalho, sabe, assim, eu ouvir meu CD, chorar, aí levantar, me animar, pensar, refletir. Então, esse próximo vem totalmente refletindo o que eu gosto mesmo, assim, de ouvir. O Ricardo, ele diz, Vanessa, e aí, já aprendeu a ser dona de casa? E as suas meninas ainda te ajudam muito? Qual a sua especialidade na cozinha? Nenhuma. Na verdade, assim, eu sou muito ligada em organização, tal, da casa. Isso eu cuido bem e aprendi a administrar, digo, financeiramente os gastos da casa. Lidar com isso, sim. Agora, a alimentação, a comida em si, eu não sei falar nada. Mas a organização em geral da casa, eu sei cuidar muito bem. Então, eu me dei bem, assim, comecei a me atrapalhar, veio sem saber, gastando mais, aí fui aprendendo com o tempo, já faz um ano, né? Então, eu já tinha que saber um pouco mais. O pessoal está perguntando muito se você já pensou no nome para o próximo álbum. Não, o nome vem por último. Assim, até as músicas, assim, as músicas, o nome vem depois, quando eu tenho que dar o nome, né? Mas como o CD, a gente até vai fazer as fotos, então primeiro vem as fotos e a imagem. Aí eu ouço muito o CD e aí eu acho o nome. Normalmente, eu não gosto de tirar nome de música, não. E o total é o primeiro CD que eu ponho o nome mesmo. Porque o outro CD, que tinha o W vermelho na frente, não era o nome do CDW. E ficou. O W meio que virou o nome do CD, mas não era o nome. Então, acabou eu tirando o nome meio sem querer. O total veio por último, assim, total, o nome. Então, desse provavelmente vai ser a última coisa. Então, eu não faço a mínima ideia.